Darem-lhe look em... ПоTAL PONHETAL Só se foda! Puxa, você mesmo chuxa no banquete. É que a İrdir adalah? Hahaha! E aí? Como vai ela? Post esquarts! Ohh saquei! É porque ela é LST PARA! DA PORRA MENOR! ABUSO VEMPAL O que fazer para matar a Jett? A. Ajudar a Jett a entrar novos parar os raps Boa noite, moça gostosa dona deste monumental par de coxas Ah, saquei! Eles tão anjando a Jett! Isso é ABUSO VERSUAL ABUSO VERSUAL de alguém pela sua pele Pele Olha, pessoal! VEMPAL O que você faria se o seu filho fumasse maconha? Olha lá, se for ela Venham comigo Na vida matinha no dia, dá pra começar F.U. F.U. Este parece um caso de sem almeandou O que você faria para ajudar o Boo? A. Ameaçar bater no Knuckles O. F.U. Ótimo argumento! Aprovado! Que borra rural! Cresça, Sonic! Eu ainda não entendi. Fora que sim. Você pode me dar um exemplo? Porra! Tudo isso? E aqui vão algumas sugestões. O que você vai conversar com seus amigos e familiares sobre bullying após ter assistido a Darren e Luke? Apoio! O que você vai conversar com seus amigos e familiares sobre isso? Descarga desarranjada pela cabeça!